Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês aí CF Mobile aí, CF pra celular, um modo bomba cara, caralho filho, nunca tinha ouvido falar nesse modo bomba aqui, mas é muito difícil filho, de fazer aqui, você não consegue nem fazer isso, nem sair direito da base, porque é muita HE cara, eita porra, eu mesmo joguei HE em mim aqui agora, vou tentar descer aqui, ó o moleque onde ele tá filho, jogando HE até na mãe dele filho, tem como cara, o cara ainda tá com aquela granada Ares filho, cê é doido, cara modo bomba, sei lá, acho que meio desnecessário, não entendi o foco aqui, mas achei interessante, resolvi trazer pra vocês, ou vou tentar matar pelo menos alguém, acho que eu não matei ninguém, Olha meu primeiro kill cara, meu primeiro kill aí, eita, joguei a granada até em mim aqui agora, vou jogar aqui 30 milhões de granada ali filho, vamos lá, vamos mais pra perto, pra tentar pegar ali uns kills, ô louco meu, ô louco meu, vai, vai, vai filho, mata na HE, mata na HE, toma, toma, a HE no pé dele, a HE no pé dele, tomei, caraca velho, cara, muita comédia filho, parece fogo de artifício, cara, parece fogo de artifício, Olha, morro mais do que mato, só consegui matar um, mas achei o modo bem interessante, meio desnecessário, como eu disse, mas bem interessante aí, é um modo diferente né, acho que não tem muito que inventar mais em crossfire, então a galera tá inventando até de trazer modo HE, entendeu? Ô louco meu, ô louco meu, ô louco meu, o negócio tá frenético aqui, o bagulho tá doido mesmo filho, o bagulho tá doido, tô tentando acertar a HE naquele cara que tá ali em cima, mas tá difícil, a HE não vai filho, a HE não vai, a HE não vai, a HE não vai, certo e feliz, certo, toma, toma, tem dois aqui ó, dois aqui, aê, peguei mais um, mas que comédia filho, Modo HE, nunca tinha visto isso, galera, espero que vocês estejam gostando, porque eu não tô vendo graça nenhuma nessa parada aqui, mas tudo bem, é uma novidade aí pra vocês, o meu boneco todo torto aqui filho, toma, 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 joguei a HE, 32 HE no pé do cara, não era possível se o cara não morresse agora filho, olha o tanto de HE cara, olha o tanto de HE, muita, caraca filho, o boneco tá todo torto, cara, boneco todo torto, peraí, peraí, deixa eu retomar o controle, opa, matei, não sei como mais matei, caraca, cara, tem muita coisa diferente aqui nesse crossfire aqui, show, morreu, acabou, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi meio estranho aí, modo HE, modo Bomba aí, no CF pra celular, então, já mete o dedão no like aí, e é nóis, tamo junto, tamo junto sempre filho, me adiciona aí no CF Mobile, não sei como é que adiciona, mas deve dar pra adicionar, não sei mexer nessa parada aqui, é tudo em chinês aqui, eu mal sei português, como que eu vou fazer aqui em chinês, beleza mano, é nóis, tem uns mapas aqui que eu vi que não tem no crossfire, no América Latina, então, posso até trazer pra vocês, se tiver muito like aí, eu trago, então, tamo junto, o link aí pra fazer o download desse CF aqui, está aí na descrição, como sempre, esse é um dos mapas novos, ó, o link tá aí na descrição, então, já mete o like, compartilha com um amigo teu aí, é nóis, tamo junto, lendo 100k, valeu, fui! Tchau, tchau!